O Maringá está pedindo espaço para trazer notícia ao vivo, então vamos agora com informações de um caso de clonagem de veículos que chamam a atenção. Ô Índio, quando o governo anunciou aquelas placas novas lá do Mercosul, disse que o principal objetivo era coibir a clonagem de veículos. Tá dando certo isso daí? Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eduardo, tá dando certo sim, mas a malandragem está se especializando. Dá só uma olhada nessa história. Os bandidos foram lá em Cianorte e furtaram esse carro. Olha aí, um Honda Civic, você está vendo bonito, 2018, um carro avaliado em 110 mil reais. Furtaram o carro e aí clonaram o veículo com a placa, a documentação, adulteraram o chassi, adulteraram o número do vidro com um carro semelhante de Capanema. Aí o bandido foi, falsificou o RG do dono do carro, foi na Siretran em Mandaguari e falou, perdi o documento, quero transferir o carro, quero uma segunda via. Aí foram olhar o chassi e tudo certinho. Ele conseguiu o chassi, conseguiu um documento novo, transferiu o carro para a placa do Mercosul. Enquanto o verdadeiro carro está lá em Capanema, ainda está com a placa antiga, esse aqui já está com a placa nova. Só que a Polícia Civil de Maringá recebeu a informação que esse carro seria comercializado por 100 mil reais aqui em Maringá e seria um clone. O delegado Luiz Alves designou uma equipe para investigar o caso, encontrar o carro no Jardim Novo Horizonte e o rapaz que estava com o carro está preso. Doutor, boa tarde, o senhor está ao vivo no Tribunal da Massa com o Eduardo Santos. Exatamente, boa tarde, boa tarde, Eduardo, boa tarde a todos. Exatamente, esse foi o desfecho dessa situação. Inicialmente recebemos informações da Polícia Rodoviária Federal, no meio da semana passada, a respeito desse veículo que estaria com as placas coronadas rodando aí na região de Maringá. Fizemos ali um trabalho de integração com a Polícia Militar aí, policiais militares de Mandaguari fizeram umas diligências, informaram que o endereço que estaria cadastrado esse veículo para o Mandaguari é inexistente e em apoio da Guarda Municipal, que realmente confirmou que esse veículo poderia estar circulando em Maringá, fizemos diversas diligências, quando ontem localizamos esses veículos estacionados ali na região do Novo Horizonte. Fizemos um serviço ali de vigilância durante aproximadamente duas horas e conseguimos ali prender o indivíduo no momento que ele conduzia esse veículo. E o rapaz que foi preso, Eduardo, tem 26 anos, chama-se Douglas, é vendedor de queijo e estava com o carro avaliado em 100 mil. A polícia apertou ele e falou, não, eu paguei 20 mil reais e aí contou toda essa história da clonagem. Agora um detalhe, viu, de acordo com o delegado Luiz Alves, qualquer pessoa comum compraria esse carro e iria cair em um golpe, Eduardo. Que coisa, hein, rapaz? Imagina como é que está a cabeça agora do verdadeiro dono do veículo original, né, que está lá em Capalema, né? Essa é a cidade, essa é a Norte, perdão, está lá em Cianorte. Imagina, esse cara agora vai ter uma dor de cabeça danada. Ele vai ter que ir no Detran apresentar a documentação, provar que ele é o real dono do veículo original, é por causa dessa falha que ainda existe no sinal identificador dos veículos que é no nosso país. E a facilidade que os marginais têm para falsificar documentos. Pessoal, eles conseguiram pegar um carro roubado, clonar esse veículo e ainda fazer a transferência no Detran. Isso é um absurdo, rapaz. Será que não teve a colaboração de alguém de dentro para que isso fosse facilitado, Índio Maringá? A polícia trabalha com essa linha também? Eduardo, trabalha com essa linha sim. Tanto é que o doutor já designou que o Detran, quem fez a transferência, quem pediu a segunda via em Mandaguari, prove toda a documentação que foi dada para a solicitação dessa segunda via. O doutor também compartilha do seu pensamento, Eduardo. Agora, uma outra coisa, Índio, que eu gostaria só para finalizar esse assunto, a gente vê aí que está se tornando cada vez mais frequente a circulação de veículos, já com essas novas placas do Mercosul. Essas placas, elas têm um sistema de identificação diferente, tanto com relação aos números, às letras e também em cima, não aparece mais a cidade, né, de onde o veículo foi comprado. Qual que é a opinião do delegado com relação a essa mudança por parte do governo? Ele acha que essas placas vão ser melhores ou está pior para a polícia trabalhar, Índio? Eduardo, ele saiu agora há pouco, foi buscar o filho, mas nós conversávamos com ele sobre isso. Ele acha que vai melhorar e muito. Vai ser muito mais difícil para o golpista fazer a clonagem da palaca. Um detalhe, não sei se você sabe, mas para quem está em casa, ó, o carro quando ele muda, Eduardo, as primeiras letras continuam. O primeiro número continua, os numerais. Só muda aqui, ó, só uma letra. É tudo igual. Só uma letra que é colocada aqui para aumentar a segurança. De acordo com o delegado, vai ser mais difícil a clonagem. Mas a malandragem, como você ouviu aí em história, está clonando o documento da vítima para poder pedir uma nova placa. É brincadeira, viu? Deve ter mosquito nessa sopa aí. Vamos continuar acompanhando o desdobramento da informação. Lembrando que a polícia só chegou até esse veículo clonado devido à participação de um cidadão de bem que fez a denúncia ao WhatsApp da Polícia Civil. A Polícia Civil, ela disponibiliza de um WhatsApp a furtos e roubos. Se alguém tiver alguma denúncia, pode procurar a Polícia Civil.